Glória a Deus, aleluia, grande é a vitória do Labassoura Anderrá, verdade, já estamos ao vivo, então eu quero dizer para vocês que essa muvuca aqui é boa, os irmãos estão trabalhando, todo mundo colaborando e amanhã às duas horas da tarde começa a chegar o povo, três, a gente começa o louvor e a adoração, como é que é a programação da manhã? Duas horas da tarde já, a gente já vai começar, já começa ali com a adoração, com louvor, então chega um pouquinho mais cedo né, não vai dar mais de corintiano chegar atrasado, isso, e aí você é o nosso convidador de especial, pessoal nós estamos aqui instalando a iluminação, fazendo alguns reparos também na imagem, para tudo ficar 100%, para todo mundo que for vir para a escola de ativação profética e também no domingo a inauguração da igreja para ser uma benção. Samuel, pastor John, vem para cá, pastor John voou mais de 10 horas, venceu o Covid que estava na conexão aérea, chegou no Brasil, fez alfândega de São Paulo para Goiás e está aqui, nem dormiu coitado, não, não, nem dormiu, ele está no fuso horário, ainda suja o senda, Samuel vai estar ministrando, levando a adoração, expectativa pastor, convide esse povo para lavar o pé, tomar leite com farinha e não se atrasarem para amanhã, a gente vai ser muito bom, vai ser abençoado, eu estou aqui para receber de Deus, eu quero ver a glória de Deus nesses dias e eu te convido para ver também, amém? Glória a Deus, passam para o Samuel aí, Samuel chama o povo também, amém? Amados, amanhã vem não falte, chegue cedo, a expectativa que está a mil, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui, amanhã e domingo também, através desses homens usados por Deus, amém? Pessoal, vocês são maravilhosos, vocês sacrificaram tantas coisas, estão aqui ajudando a gente, terminando o som, cadeira, iluminação, fio, internet, dá uma filmada aí, em toda a nossa bagunça santa, que até daqui a pouco vai estar tudo pronto, obrigado pela instrumentalidade de vocês, Deus multiplique, honre vocês abundantemente mais, agora tem uma televisão gigante aqui, depois a gente coloca o videogame, faz uma partida de Xbox, sem a pastora ficar sabendo, só entre nós, só reluia, desabençoe vocês. Glória a Deus, então pessoal, vocês são convidados, quem ainda não se inscreveu na Escola de Ativação Profética, o link está nas descrições, está escrito em Escola de Ativação Profética, garanta o seu ingresso, e venha participar conosco, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, então, venha participar, e Deus abençoe cada um. Lave o pé, toma leite com farinha, até amanhã. É que lá na Suíça eles não lavam o pé e não tomam leite com farinha, eles não entendem essa linguagem. Ele está preocupado, ele está preocupado agora.